Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Leile, você está no canal Laços Leile Ferraz. Seja bem-vindo aqui em nosso canal para mais um passo a passo, mais uma inspiração. E vamos iniciar esse mês de agosto, né, com essa fofura de faixinha baby. É a nossa faixinha de bebê Maísa, com esse laço gravatinha duplo e arranjos, ó, de florzinhas, e aquelas florzinhas de tecido de dois centímetros, né, ficou muito fofinha, bem delicada. E eu espero que vocês gostem dessa inspiração que eu trouxe aqui no vídeo de hoje. Trabalhei, ó, com cores candy, que ficou bem fofinho, então, essa aqui eu trabalhei, ó, no amarelinho, bem suave essa ficou, trabalhei, ó, no tom de rosa, né, que não pode faltar, ó, no azulzinho bebê. Então, cores bem suaves, eu procurei trabalhar nas florzinhas também, cores bem suaves. E trabalhei, ó, com o branquinho, ó, que ficou bem fofinha. Aqui o branquinho, ó, eu trabalhei com diversas cores, né, das florzinhas, procurei deixar bem coloridinho. E nas outras, ó, a mesma cor, cores, né, que eu utilizei no arranjinho desse lado, eu utilizei do outro lado também, tá certo? Então, antes de começar a fazer o passo a passo, né, dessa faixinha super fofa, bem delicada, eu quero convidar você que não é inscrito em nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que eu postar um videozinho aqui no YouTube, e também quero convidar você a conhecer e a nos seguir lá em nosso Instagram, está bem? Vocês serão muito bem-vindos, né, para nos seguir e para conhecer um pouco mais do nosso trabalho lá, está certo? Se você gostar desse passo a passo, dessa inspiração de faixinha de bebê, não esqueça de deixar o seu like para nós. Então, pessoal, para fazer o lacinho duplo dessa faixinha, eu vou utilizar a fita número 5 de 22 milímetros, ó. São dois pedacinhos medindo 13 centímetros, tá? Vou utilizar, ó, a fitinha número 2 de 10 milímetros para fazer o acabamento do lacinho. Aqui, ó, na finalização dele, eu vou acrescentar, ó, uma mantinha de strass, tá? Isso aqui é opcional, mas para quem gostaria de acrescentar, eu vou passar a medida. Então, ele tem aqui, ó, em torno de 3 centímetros de comprimento e 1 centímetro, ó, de largura, tá bom? É, para o arranjinho, eu vou precisar aqui, ó, de dois pedacinhos de feltro, ó, medindo aqui. 3 centímetros, não chega assim a 1 centímetro de largura, geralmente, eu corto um pouquinho mais estreito, tá? Da menha de seda, aqui, para não ficar aparecendo, tá? Esse feltro. Ele vai fixar melhor aqui as florzinhas, tá? Então, já vou fazer o arranjo, ó, eu vou deixar ele assim, e aí, eu já aplico ele direto na faixinha, ó. Aqui está o feltro, ó, na parte de baixo, tá bom? Então, dois pedacinhos de feltro, para cada arranjinho, eu vou utilizar, ó, 3 florzinhas, né, de 2 centímetros. E aqui no miolinho da flor, ó, eu coloquei meia pérolas de 6 milímetros. Vou acrescentar a esse arranjo aqui, ó, uma folhinha de feltro, tá? Eu cortei aqui a mão livre, tá? Essa folhinha, bem pequenininha, ó, para você ter uma ideia, ela mede aqui, não chega a 2 centímetros de comprimento. E de largura, ela tem aqui um pouquinho mais, ó, de 1 centímetro, tá? É, será necessário aqui, ó, para auxiliar na montagem desse laço, tá? É, alfinetes e biquinhos de pato. E a medida da meia de seda, ó, eu vou utilizar a meia de seda fofurinha. Então, as meias de seda que eu costumo utilizar é a fofurinha, a paz fofo e a oriental. Então, se você utilizar a meia de seda da paz fofo ou da oriental, a sugestão de medida que eu deixo, ó, é uma medida aqui, ó, de 12 centímetros, tá? Eu vou utilizar a fofurinha, e a sugestão de medida da fofurinha são 9 centímetros. Por que que da fofurinha eu estou utilizando uma medida menor do que eu utilizaria se eu usasse a paz fofo e a oriental, tá? Porque a fofurinha, quanto maior aqui, ó, a largura da meia que você cortar, quando você finalizar a faixinha, ela vai ficar mais larga, tá? Então, para que a faixinha finalizada, ela tenha aqui, ó, um centímetro de largura, eu tenho que cortar em torno aqui de 8, 9 centímetros da fofurinha, tá bom? Então, essa é só aí uma diquinha pra vocês, né, pra quem for utilizar ou a paz fofo ou a oriental ou a fofurinha, tá bom? Então, já vou começar aqui, ó, fazendo, tá? Essa faixinha, ó, eu vou colocar, ó, abrir aqui a meia, assim, vou colocar o dedo aqui, ó, e vou ir puxando, tá? Você observa aqui, ó, que conforme você vai puxando, ó, a meia de seda, ela já vai enrolando aqui, ó, nas pontinhas, tá? Então, você vai puxando, ó, dessa forma, nós temos aqui no canal um vídeo bem específico, assim, de meia de seda, tá? Eu vou até deixar nos cards hoje, então, ali eu falo, né, é bem detalhado o vídeo de como fazer, se você quiser dar uma olhadinha, vai estar aí nos cards de hoje, tá bom? Então, ó, então, a gente vai puxando, ó, e você observa que ela já vai enrolando, ó, eu utilizo ela desse lado, tá? E a fofurinha, ó, quando você finaliza, ela fica pequenininha, então, você tem a impressão que ela vai apertar na cabecinha da criança, mas não, ó, ela estica muito bem e é super macia, tá? E ela tem esse tom nude claro aqui, ó, que eu acho super bonito, tá? Combina muito bem com as cores das fitas de gorgurão, tá? Tem excelente qualidade, eu gosto bastante de trabalhar com essa meia de seda aqui, tá bom? Então, prontinha a nossa meia, vou fazer agora aqui, ó, o lacinho com vocês. Então, vou selar as pontinhas dessa fita, ó, vou utilizar dois pedacinhos de treze centímetros da fita número cinco, ó. Aqui é a mesma coisa, né, pra você que é iniciante, passe a parte azul da chama, a parte de baixo aqui, ó, da chama, tá? Pra não escurecer aqui a sua fita. Agora, então, vamos juntar as pontas, ó, e precisamos fazer essa marcação no meio, que é onde eu vou fazer, ó, o meu alinhavo. Então, aqui, ó, eu vou colocar um biquinho de pato aqui, ó, pra marcar bem aqui esse meio. Eu vou pegar essa pontinha, ó, e eu vou passar meio centímetro desse alfinete. Vou fazer a mesma coisa, ó, desse lado, ó, vai ficar assim. Agora, eu vou pegar, ó, este alfinetinho aqui, e vou colocar, ó, aqui pra prender todas as fitas, ó. Vou fazer a mesma coisa com esse outro pedacinho. Então, vou pegar aqui, ó, um alfinete, marcar esse meio, ó. Essa primeira parte não tem problema, eu consigo visualizar bem aqui a marcação, né? Ó, passo meio centímetro, mas aí, quando eu já vou fazer essa outra parte, eu já não consigo enxergar onde está a marcação. Então, esse alfinete é legal você colocar por isso, tá bom? Ó, coloco aqui a pontinha. Vou verificar aqui se está certinho. Vou colocar aqui, ó, pra segurar essa fita. E agora, eu vou medir aqui, ó, as duas montagens pra ver se estão, ó, do mesmo tamanho, tá? Elas têm que ter a mesma medida. Então, aqui tá certinho, vamos ver se aqui está certinho, ó. Aqui está certinho também. Então, não preciso mexer. Se na sua montagem, ó, você fizer isso e você ver que uma está um pouquinho maior que a outra, ó, aí você precisa, tá? Refazer essa aqui pra deixar as duas do mesmo tamanho, tá bom? Então, agora aqui, pessoal, vou alinhavar. Então, cada partezinha dessa, eu vou alinhavar, ó, com quatro pontinhos. Então, vou começar aqui, ó, o primeiro ponto. O segundo pontinho. Terceiro. Quarto ponto aqui, ó, na beirinha. Agora, eu vou continuar alinhavando, ó, nessa aqui. Então, quarto, aqui já vou trazer, ó, o quinto pontinho. Tá? Ó, o sexto. O sétimo. E o oitavo ponto, ó, aqui na pontinha. Então, ficou assim, ó. Dessa forma, o alinhavo, ó, com oito pontinhos aqui, ó, na minha montagem, tá? Vou retirar, ó, esses alfinetes e já vou franzir esse laço, tá? Aqui no vídeo ele tá aparecendo que é um verde escuro, mas ele é o verde cinquenta e seis da Sandin, tá? Um verde água, assim. Então, ele não é um verde tão escuro quanto está aparecendo aqui no vídeo, tá bom? Ó, dou duas voltinhas e já vou, ó, finalizar aqui na parte de trás, tá? Ó, dessa forma. Assim, recorto aqui, ó, essa linha e o meu lacinho, ó, já está, ó, prontinho. Vai ficar assim o meu laço gravatinha, ó, duplo. Vou fazer a aplicação dele, ó, aqui na faixinha de bebê. Ó, então, vou passar a cola quente. Como é um acessório para bebê, tá? Não precisa, assim, passar muita cola, ó. Aí, eu venho, passo aqui, ó, pressiono para colar. Já vou fazer, ó, o acabamento do meu laço com a fita número dois de dez milímetros, ó. Opa, aqui, aqui, cortou um pouquinho, vou tirar. Eu não gosto que fique assim queimadinho, né? Então, ó, fica direitinho assim. Vou passar, ó, a cola quente. E vou fazer o acabamento aqui, ó, dessa forma. Pressiono aqui para colar. Vou dar duas voltinhas, ó. Aqui. Ó, dessa forma. Eu gosto de deixar bem apertadinho aqui esse acabamento, tá? Que o lacinho, ele fica mais bonitinho aqui, ó, essa parte do laço. Então, vou cortar aqui. Dessa forma. Vou selar. E finalizar aqui, ó. Dessa forma, ó. Assim. Tá, está bem delicadinho aqui, ó. Ó, o meu lacinho. Que fofo que fica a minha faixinha, ó. Com essa, esse lacinho. Arruma aqui. Vou reservar aqui, ó. Já vou até colar aqui, ó, a minha etiqueta, tá? Pra tapar essa parte. Então, vou utilizar aqui uma etiqueta, ó, de três centímetros, tá? De largura, ó. Por um centímetro de altura. Eu vou fazer esta colagem com a cola quente. Poderia utilizar aqui a cola de silicone fria ou a cola pega mil comum. Tá? Ó, assim. Aqui já vou aproveitar, ó, e vou colocar, ó, o acabamento aqui no meu lacinho. Então, aqui é uma mantinha, vou passar, ó, a cola quente. Então, espalho a cola quente. Com cuidado, ó. Coloco bem aqui, ó, nessa parte. Pressiono para colar. Assim. E vou finalizar aqui, ó. Então, passo mais um pouquinho de cola. Ó. E fica assim, ó. Dessa forma aqui, ó, o acabamento, tá? Então, vou reservar. E agora eu vou fazer aqui, ó, o arranjinho com vocês, tá? Então, aqui o arranjinho, ó, eu vou pegar o pedacinho de feltro, ó. A florzinha que vai ficar aqui ao lado do laço vai ser a branquinha. Então, aqui nesse outro também tem que colocar aqui a primeira florzinha, vou colocar a branquinha, tá? A que vai ficar ao lado, tá? Do lacinho. Então, aqui a branquinha, ó. Dessa forma. Aqui, ó, a outra que eu vou colar aqui agora vai ser, ó, a folhinha, tá? Então, a folhinha eu vou passar aqui, ó, nessa outra pontinha do feltro. Ó, assim. E aí, nesses espacinhos aqui, ó, eu vou colocar as duas florzinhas, ó. Então, eu vou colocar a amarelinha em cima e a rosinha embaixo. Vou começar colando aqui, ó, a rosinha. Ó, assim. E vou colar, ó, a amarelinha por cima pra ficar aqui, ó, igualzinho a esse, tá? Então, vou passar a cola aqui, ó, na parte de baixo. Que é onde vai colar aqui, ó, na folhinha e na florzinha rosa, ó. Ó, ficou assim, ó. Dessa forma, o arranjinho, ó. Agora, eu só vou fazer a colagem aqui, ó, na minha faixinha de bebê, tá? Então, eu venho aqui. Para fazer essa colagem, ó, eu vou colocar ela aqui na cartela, tá? Ó, porque aí já me mostra, né, como que ela vai esticar, né? Então, vai ficar melhor aqui pra fazer, ó, a colagem, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, passar a cola aqui, ó, no feltro, na folhinha também, ó, espalha bem aqui. E vou, ó, colocar aqui um pouquinho debaixo do lacinho assim. Ó, vai ficar dessa forma. Tá? E agora, pra quando for colocar na cabeça da criança não esticar assim, ó, e ficar distante... Eu vou pegar aqui, ó, a pontinha aqui da fita, ó. Tá? E vou colar elas aqui, ó, no lacinho. Tá? Dessa forma. Vou fazer a mesma coisa aqui desse lado, ó. Então, vou passar a cola aqui no feltro... E na folhinha... Vou botar mais um pouquinho. Ó, e vou posicionar aqui, ó, debaixo do lacinho, assim, ó. Dessa forma. E da mesma maneira, ó, vou passar um pinguinho de cola aqui, ó, nas pontinhas do meu laço. Ó, assim. E vou colar aqui, ó, na florzinha. Tá? Então, ele fica tudo juntinho aqui. O laço e as florzinhas, tá? Não corre o risco de separar quando a gente colocar na cabecinha da criança, ó. Então, esse foi o resultado final aqui da minha faixinha de bebê Maísa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa inspiração, né? Super fofa dessa faixinha, bem delicada. Você viu aqui, fácil, né? De fazer, econômica, tá? E que tem um resultado final aqui, ó, muito fofinho, tá bom? Então, na descrição do vídeo, pessoal, tem toda a listagem de materiais, tá? Para fazer essa faixinha de bebê. Então, tem as medidas do lacinho. E deixei aí as três medidas da menha de seda, tá? Dessas marcas, passo fofo, fofurinha ou oriental, está bem? Também tem aí toda a listagem de materiais aqui, ó, para sugestão de decoração. E tem também a numeração aqui, ó, das fitinhas de gorgurão que eu utilizei para fazer os lacinhos. Se você ficou com alguma dúvida, tá? No passo a passo de hoje, nessa faixinha. Deixe sua pergunta nos comentários, que nós vamos responder, está bem? E nos cards de hoje, vou deixar para vocês aí mais uma sugestão de vídeo. Uma fofura, que é esse parzinho laçarote jeans. Com esse detalhe aí da fitinha número dois, nas pontinhas do laço, que ficou super fofo e bem diferente. Então, estará disponível para vocês aí nos cards de hoje, está bem? Então, se você gostou desse lacinho, dessa faixinha super fofa, dessa inspiração, deixe seu like para nós, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos, suas amigas, está bem? Um grande abraço em todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!